Continuação do trabalho aí, ó Tá se fechando aí Né? Quarto Sala, cozinha americana, banheiro Lá na frente tem uma areazinha Lavatório aqui Né, painô? Tá aí, pessoal Continuação do trabalho aí Tá ficando bacana aqui Jardim São Luís, Monte Azul Isso aqui é onde a gente A continuação dessa casa, né? A gente tem um telhado ali Com a caixa d'água E aqui tá, ó Bastante grande essa casa E tá à venda também, né? Tá aí Próximo centro empresarial Tá aqui a continuação da Aí da de frente com a Supermercado aqui Próximo tem o Terminal João Dias Tudo pertinho aqui, pessoal Tá aí, ó Na casa aí